A gente quem agradece, Pedro Paulo Rangel, um dos maiores atores e artistas da história do país, ele partiu e a gente resolveu fazer esse especial, um pouco mais, uma história de sucesso. Eu consegui, foi um empréstimo para o senhor. Ora, 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 viva, Calixto. Se o senhor não tivesse interessado, o senhor estava me tratando a conta verga. Olha que as caveiras do seu pai e sua mãe devem estar se batendo por ter um filho tão interessado. É verdade, linda, famosa, deslumbrante. Seja como Gigi, como Calixto, como Poliana. Ele fez parte da história da TV brasileira por mais de 40 anos, desde os anos 1960 até quase chegar a 2020. 2020. Pois é, foram tantas as histórias e você vai sentar aí, vai curtir esse vídeo, vai comentar e a gente vai começar a te contar essa história de muito sucesso. Pedro Paulo Rangel não teria tanta história para contar se tivesse seguido o desejo dos pais. Funcionários públicos, eles queriam que o filho fosse oficial da Marinha. Sem nenhum artista na família, tomou gosto pelo teatro aos 11 anos, graças a um vizinho, que era ator amador. Foi tanta dedicação que Pedro Paulo conseguiu seu primeiro trabalho profissional no teatro, numa peça de ninguém menos que Chico Buarque. Trabalhar com o maior diretor do Brasil, Pedro José Celso, ir numa peça do Chico Buarque, acabou de se fazer a banda, era um momento maravilhoso. Com o sucesso do teatro, ele fez dois trabalhos em sua estreia na TV, na TV Tupi em 70, Superplá e Toninho on the Blocks. Em 1972, foi convidado para trabalhar na Globo. Estreou como Gastão, personagem da novela Bicho do Mato. Aquele ano também esteve em Apatota, contrassenando pela primeira vez na TV com o amigo Marco Nanini. Estreia nesta quarta-feira, 6 horas da tarde, pela Rede Globo. Já consagrado, ele continuou na Globo e ganhou um super papel. Juca Viana na novela Gabriela, em 1975. A gente tá trancado. Protagonizou o primeiro nu masculino da televisão, numa cena que mostrava o casal Juca e Chiquinha, vivida por Cidinha Milã, sendo atirado na rua, depois de ser flagrado na cama. Em 76, em Saramandaia, de Dias Gomes, interpretou seu primeiro galã, Dirceu. Pedro Paulo Rangel ficou afastado das novelas por quase 10 anos. Trabalhou no cinema, atuando em filmes como O Menino do Rio, de Antônio Calmon. Você foi traído, Leopoldo! Traído? E no teatro? Paguei a modista, ensinei a falar. Mas um bom filho sempre retorna à sua casa. Em 1981, convidado por Jô Soares, ele foi fazer comédia no Viva ao Gordo. Quanta saudade! E você sabe pra onde foi esse dinheiro todo? Bem, deve estar no bolso do... E será que os culpados vão ser punidos? Ah, vamos rezar! Vamos rezar! A experiência foi tão bem sucedida, que anos depois, em 88, entrou para o elenco da segunda temporada de TV Pirata, um marco do humor na televisão brasileira. Câmera 1, tá operante? Ah, que bom! Câmera 2, operante também? Ah, eu fico feliz! Embora ele não achasse um de seus maiores personagens, foi Aldalio Poliana, na novela Vale Tudo, sucesso de 1988, ao lado de Regina Duarte. Essa novela marcou a história da TV. O engraçado é que no dia do crime, eu tava lá na casa da Consuelo, a gente tava conversando e a pequenina falou que pessoas ruins como a Dona Dete. Ah, no dia do crime vocês estavam todos juntos lá, é? Não estávamos. Pra ele, seu personagem mais marcante foi presente de Agnaldo Silva, Adamastor, Petra Sob Petra, novela de 1992. Mas pra citar um personagem, acho que eu vou citar o Adamastor, que foi uma coisa assim que pela primeira vez eu tive um sucesso pessoal na televisão. Oh, gente, criatura! Como você demorou, hein? Achei que não vinha mais. Mas entre idas e voltas, na TV, no teatro, no cinema, um personagem, ah, esse personagem, conquistou nossos corações. Seu Calixto, o Cravo e a Rosa 2001. E, Will, curte que você concorda. Ah, Vivi, mas você abrindo o cofre, mas com o tempo foi que eu me casei, hein? Mas é isso que dá a ser assanhado, velho. É. Eu consegui, foi um empréstimo pro senhor. Aham. Ora, ora, ora viva, Calixto. Se o senhor não tivesse interessado, o senhor tava me tratando a conta velha. Olha as caveiras, seu pai e sua mãe devem estar se batendo porque tem um filho tão interessado. Em 2012, ele ainda fez Zé da Carne, em Amor, Eterno Amor, sucesso de Elisabeth Gin. Tch, 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 tch. No início dos anos 2000, Pedro Paulo Ranjal descobriu que era portador de uma doença pulmonar crônica, causada pelo vício em cigarro. Ele tratou a doença por mais de 20 anos e continuou trabalhando em muita coisa legal na TV. Nos últimos anos fez muita, mas muita comédia, como foi uma de suas marcas pra nossa TV. Um de seus últimos trabalhos foi em As Brasileiras, onde deu vida ao Ney Muniz ao lado de Fernanda Montenegro. O tempo foi passando, ele tratando essa doença, mas não queria parar. Tava lá no teatro e muita gente sentindo falta dele na TV. Em 2022, tratando a doença, seu último trabalho pra TV. Na minissérie Independências da TV. Tch, tch. 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 Tch.